Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 23 de maio. Começo esta edição falando de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais com animais que teve resultados promissores para o desenvolvimento de uma vacina de interesse mundial para proteger seres humanos contra a dependência de drogas. Ainda em estágio inicial, os pesquisadores disseram que com a vacina, as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que poderá dar ao paciente mais tempo e condições físicas para seguir com o tratamento contra a dependência. Ainda falando sobre saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar incorporou ao rol de procedimentos e eventos em saúde mais duas opções de tratamento de câncer, de ovário e de próstata metastático. Os medicamentos foram analisados pela COSAúde e aprovados em reunião de deliberação da diretoria colegiada da ANS no dia 2 de maio deste ano, tendo cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 503 brasileiros morreram de dengue nos primeiros cinco meses do ano. É quase a metade do total do ano passado inteiro que teve um recorde dos casos fatais da doença transmitida pelo mosquito chikungunya. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, as regiões mais afetadas são o sul, sudeste e centro-oeste. Já houve registro de casos de dengue em 85% dos municípios do país e as mulheres são as mais afetadas. O governo lançou uma nova modalidade virtual chamada Carteira Meu INSS+, para aposentados, pensionistas e beneficiários de algum auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social, que além de dar acesso a dados sem necessidade de impressão do comprovante, também concede descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros. Essa nova modalidade de acesso virtual concede aos beneficiários descontos em farmácias, telemedicina, viagens, seguros, shows, cinemas, entre outros serviços. Para ter acesso aos benefícios, basta abrir o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone Carteira do Beneficiário. Esse clube de vantagens do Meu INSS+, é resultado de uma parceria entre o Ministério da Previdência, o INSS e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, para os usuários correntistas ou não. Pelo menos 19 milhões de beneficiários do INSS, entre aposentados, pensionistas e outros, terão acesso a esses descontos oferecidos. De cada 10 brasileiros, 4 estavam inadimplentes em abril. Ou seja, no mês passado, 66 milhões de pessoas no país estavam com dívidas em atraso nos serviços de proteção ao crédito. Um aumento de 8,08% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o setor que concentra a maioria das dívidas é o dos bancos, que representa 63,76% do total. Em segundo lugar, aparece o comércio e, logo atrás, o setor de água e luz. Segundo a pesquisa, cada consumidor inadimplente deve, em média, para duas empresas, somando um total de R$ 4 mil. Ainda de acordo com a CNDL, o cenário econômico, principalmente durante a pandemia, afetou bastante o bolso das famílias e muitas delas tiveram que deixar algumas contas de lado. A nota de R$ 200 foi lançada em setembro de 2020, há mais de dois anos e seis meses. Mas a cédula para muitos é tão rara quanto o lobo-guará, que estampa a nota. De acordo com o Banco Central, foram produzidas 450 milhões de cédulas de R$ 200,00, mas apenas 150,8 milhões entraram efetivamente em circulação. Mais de dois anos após o lançamento, apenas 28% das notas de R$ 200,00 produzidas foram colocadas em circulação pelo Banco Central. É menos, por exemplo, do que as 148 milhões e 650 mil cédulas de R$ 1,00 que continuam em circulação. Isso, apesar de as de R$ 1,00 não serem mais produzidas desde 2005. Os quase R$ 25 bilhões em cédulas de R$ 200,00 correspondem a 7,86% de todo o valor em espécie que circula no país, de R$ 317,347 bilhões. O lançamento foi feito durante a pandemia de Covid-19 em 2020. À época, o Banco Central justificou a decisão afirmando que os brasileiros estavam guardando mais dinheiro em casa, por causa da crise provocada pela pandemia. Aumentaram os saques para as reservas no período de crise econômica. Beneficiários que receberam em espécie o benefício auxílio emergencial não devolveram o dinheiro à rede bancária como era previsto. Desde então, não houve mais produção e as cédulas ainda não colocadas em circulação seguem guardadas pelo Banco Central. E olha só, 14% da energia distribuída no Brasil foram furtados ou desviados no ano passado. Um prejuízo de quase R$ 7,7 bilhões, de acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, com dados da ANEEL. Ao longo de um ano, o roubo de energia no país equivale ao consumo dos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo juntos. Sem contar que o furto de energia traz prejuízos de várias maneiras. Primeiro, para o bolso do consumidor. Em média, 10% das perdas são repassadas para a conta de luz. Tem também o custo ambiental. Os gastos para cobrir tanto desperdício poderiam ser investidos em fontes de energia renováveis, por exemplo. E por último, o risco de prejudicar o fornecimento de regiões inteiras. O Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou hoje uma estratégia para prevenir o racismo na primeira infância. Em parceria com o Instituto Promundo, o programa envolve o Rio de Janeiro e mais sete capitais. A primeira infância antirracista é uma estratégia de sensibilização sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, direcionada a este público em específico, porque esse é o período da vida, de zero a seis anos de idade, em que o cérebro da criança se desenvolve com maior facilidade e as bases do desenvolvimento se estruturam. Existem inúmeras evidências que mostram que, na primeira infância que as crianças vivenciam o racismo pela primeira vez, entre os oito meses e os dois anos de idade, a criança começa a perceber as diferenças físicas de traços, de cor de pele, de altura e tamanho. Além de também ser nessa etapa da vida que elas começam a internalizar que há hierarquias nessas diferenças. A PIA também é apontada como uma estratégia de mobilização social voltada para profissionais de saúde, famílias, pais e cuidadores, sobre como ter práticas antirracistas no cotidiano de serviços de educação infantil, assistência social e saúde. Com o lançamento, o Unicef procura dar visibilidade para o racismo e pensar em formas de prevenir e reduzir os efeitos tão prejudiciais que o racismo impacta nas crianças. Para isso, será lançado uma série de materiais englobando quatro cadernos, além de uma websérie com sete vídeos sobre parentalidade antirracista com influenciadores e especialistas. Tudo isso estará disponível gratuitamente para todo o Brasil no site do Unicef. A partir do lançamento no Rio de Janeiro, o projeto será focalizado também nas capitais de São Paulo, Manaus, Salvador, Recife, Belém, Fortaleza e São Luís. Após o estado norte-americano de Montana proibir o uso do aplicativo TikTok a partir do mês que vem, foi a vez da própria rede social contra-atacar. O TikTok decidiu processar o estado com o argumento de que essa medida viola direitos da rede social e de seus usuários garantidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda impede leis que restringem a liberdade religiosa de expressão ou de imprensa. A plataforma alega ainda que o banimento não pode existir porque interfere em assuntos de interesse federal exclusivo e viola a cláusula de comércio da Constituição dos Estados Unidos, que limita a autoridade dos estados de promulgar legislação que onere indevidamente o comércio interestadual e exterior. E para a gente encerrar, olha só que interessante. Na Suíça, existe um profissional para guiar visitantes a sentir cheiros. É um sommelier do ar. Um perfumista desenvolveu suas habilidades trabalhando durante anos na indústria das fragrâncias e decidiu apostar nessa função um tanto inusitada. Quem nunca passou por algum lugar e sentiu aquele cheiro de ar puro, grama molhada, de flores? Lá na Suíça, Patrick Stabler decidiu apostar neste ramo de degustação de aromas e se tornou o primeiro sommelier de ar a conduzir os visitantes pelas montanhas do Cantão dos Grisões, no leste do país. A proposta dos passeios é a de que Stabler ajude os turistas a sentirem os aromas distintos e únicos da região. Qualidade do ar, altitude, temperatura, umidade e outros fatores técnicos são explicados pelo perfumista suíço para justificar a diferença daquele local específico. O tour promete incluir várias sensações olfativas, como respirar um vasto leque de aromas de madeiras, produtores de mel e também arbustos frutíferos. Patrick acredita que o olfato é subestimado, já que é o sentido mais importante para ele, mas que só pode ser atingido no seu subconsciente, pois essa é a maneira mais intensa de você construir uma memória. Segundo ele, os cheiros guardados no seu cérebro podem trazer lembranças a qualquer momento. Muitas coisas lindas passam de maneira inconsciente pelo nosso nariz, inclusive o amor. Mas é claro, o tour tem o olfato como principal sentido, mas também inclui um agrado ao paladar. Há uma parada para um almoço preparado por um chefe somente com ingredientes produzidos na região, inclusive com o uso de alguns frutos coletados pelos turistas no caminho. Ah, sobre valores, o passeio com algumas horas de duração custam a partir de 50 francos suíços, cerca de 274 reais. E aí, top esse tour? Eu fico por aqui, mais notícias às seis e meia com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. E eu volto mais tarde às dez da noite com Alexandre Jaqueto no Jornal das 22 e esperamos você. Um ótimo fim de terça. Tchau. Tchau.